Eu apertei o botão que eu não deveria aqui, velho. Tá certo, tá certo. Vamos lá, velho. Vamos... Vamos resolver essa fita. Copia, paste, copyright, bug. Acontece, acontece. Como eu dizia, acontece o que acontecer, a gente não vai resetar isso aqui. Vamos até o final. Pô, velho. Acho que... Isso, mano. Duas? E esse combinado aí no chat, velho. Nem fudendo, mano. Tão só no grupinho das fofoqueiras de plantão. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ok, foda-se. Puxa a plataforma. Ah, puxa! Bota o fodido, pô Tá fodido mesmo, véi Tá muito merda Meu Deus Calma aí, calma aí Tô fazendo umas besteira forte aqui, véi Igualmente não Já tive runs Já tive runs melhores Eu peguei o I-53 faz tempo já, véi Não sei Mas eu tô tentando pegar um tempo melhor A dança da mãozinha Tem que ouvir depois, véi Ah, o bom que eu peguei e subi duas horas Que era o meu primeiro gol O meu primeiro gol, na verdade Que era um gol secreto Era bupar uma pessoa babaca aí Que tava lá na leaderboard E eu não vou citar nomes Mas, né Porque eu me recusaria a ter um tempo menor do que daquela pessoa Nesse jogo Agora o segundo foi pegar e subiu duas horas Aí o terceiro acho que subiu em 50 Também parece bem fazível, véi Quem sabe Quem sabe eu não empate com o PB da Nayumi também Pô, imagina, véi Pior que Eu ontem no Kirby Aquele 12-15 que eu peguei Eu empatei com uma rapaziada da leaderboard Um monte de gente Teve 2-15 aparentemente Speedrunning é uma coisa interessante, véi Tá, eu vou voando A minha stretch é essa aqui De pegar no Pegar no teto, véi Não tem o que fazer não Aum A bola do fudido é impossível mesmo A bola do fudido é impossível mesmo A bola do fudido é impossível mesmo Meu Deus Mê, nem fudendo, véi Ah, mano, o que eu fiz? Eu botei o bicho Pegar agora Peraí, peraí Olha esse pecado Ah, moneque Nem fudendo Grave jump, pô Desesperei ali, véi Não é o importante É o que importa É o que importa É o que importa É o que importa Nice Sim, é uma sessão automatizada Não tem muito o que fazer Esse jogo tem bastante disso Tem algumas que meio que dá pra gente cortar um pedaço delas Mas é meio... É meio arriscado demais É esse stretch bem... É esse stretch maluquinho Então... Sim, é basicamente isso O jogo joga por aqui Bem conveniente Bem convenhamos Adoro essas partes Eu queria que o jogo inteiro fosse assim Quem é que é que W Pior que o Mario Bros U O Mario Bros U Deluxe Ele tem uma função Que é basicamente isso, véi Tipo Se tu morre demais Na fase O jogo vai lá e diz Tipo O jogo pergunta se tu quer ver uma demo do Luigi Aí tu bate no bloco E o Luigi passa a fase pra ti Tá ligado? Acho que no Mario Maker Se não me engano Eu tinha isso também Faz tempo que eu joguei o Mario Maker O 2 Tem que voltar a jogar, inclusive Pode não parecer Mas tem uns lugares aqui Que se a gente pular A gente salva alguns frames Mas não é nada muito absurdo, não Safe do safe Eu vou funk mode nessa stretch mesmo Não, acho que eu ainda preciso fazer a stretch Jogar com o DK nesse boss E aí, Hiroshi Pior que já teve paces melhores Que esse aqui hoje, véi Mas eu estraguei todos Vamos lá Perder pace bom é a parte do speed running Não quer dizer que a gente não possa fazer aquele pace de novo Não, não quer dizer que o que eu quero parecer E aí 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 O pau, vem. Agora é o último ciclo. Agora é o último ciclo. E aí, Mendocco? Boa tarde. De boa, velho. Temos ainda a tentativa de zerar isso aqui. Como sempre. Meu Deus. Caramba, velho. Tô só a desgraça, velho. Na real eu vou perder tempo por causa disso, mas o importante é o save. Tchau. 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 Meia, não consegui, velho. Tchau. 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 Ah, não resetou o double jump Até que o DKC ou Tropical Freeze é um joguinho gostosinho de jogar, mano Não sei o quão legal é de assistir, mas é um jogo bonito Então deve ser bom Ai, ai, ai Meu Deus Ok, foi ok Dá pra ter sido pior Oh, velho Não tem como não, mano Eu passo mal, velho Eu não tenho muito controle sobre a forma que eu reajo às coisas Então é bem estranho, velho Desgraça, cara Meu Deus do céu, velho Salva pelo bônus Caralho, eu nem sabia que tinha um bônus ali, mano Vamos gigante ainda, velho Bora Valeu, né, gente, pelo GL Valeu, né, gente, pelo GL Meu Deus Não, 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 não Ah Tava tão legal Ah, mas eu vou salvar tempo que eu não morri Olha que legal Não morrer, sova tempo aí Oh, velho É nada, mano Stream merda é foda, né, mano Capa Nossa, imagina, mano O King Kong contra o Funk, mano Acho que o Funk dá um pau nele, hein Eu acho, viu Eu acho que o Funk dá um pau no King Kong e no Godzilla ao mesmo tempo Se bem que eu acho que Assim Dependendo da circunstância Eu acho que o Funk, ele ia ser cupincha, tá ligado Tipo, ele ia ver Ele ia ver ali que o King Kong tava lutando contra o Godzilla E ia dizer, não, velho Deixa comigo Porque eu só dou um tapão nesse Só dou um tapão nesse dinossauro fresco aí, tá ligado Aí só o Funk vai lá e pá Tá ligado Acaba com ele Só nu, né Caralho, tô quebrando tudo, mas tudo bem Nossa, imagina, mano O Funk montado no King Kong, velho Jogar o LoL Mobile quando lançar no BR Cara, eu não sei, mano Tipo Eu não Faz um tempo que eu não jogo Acho que eu não jogo o LoL desde a maratona do Thug Que teve lá Que foi obrigado a jogar Basicamente Eu joguei no time deles lá e Não sei, velho Esse jogo Ele não me traz boas recordações, tá ligado Eu acho que o que eu puder evitar de LoL na minha vida É melhor Porque o LoL pra mim É uma tristeza, mano Porque ele é um jogo Que eu investi tempo, tá ligado Eu investi Dinheiro no jogo E O jogo só me trouxe desgraça Tá ligado E isso que eu fico mais triste ainda Particularmente Assim Que eu gastei Muita grana com skin Com coisa no LoL E eu gastei tempo jogando Tentando aprender A jogar direito Pra nada Ah, não fez errado não, Hugo Acho que tipo Vender conta me parece ok, mano Mas se eu tivesse algum Algum magrão pra comprar minha conta do LoL Tá ligado Tá ligado E os gordão Oh, velho Qualquer um na real pode Tá ligado Tá ligado Essa fase aqui tá boa, hein Foi só falar Tava safe aqui, velho Dava pra ir direto no balão Mas Tava só esperar Vai ser sub-2, hein Fog Sub-2, mano Wing-ding Ah, no fim das contas Mas assim, eu não acho que foi Tanto Tanto dinheiro jogado à toa Eu me diverti com as skins Que eu tenho lá Mas eu penso que assim Eu só fico triste Porque eu queria ter Investido esse tempo Que eu investi no LoL Em outra coisa Tá ligado Tipo, só isso Tá ligado Mas Isso aí Não sei, velho E fazer o que? Tá ligado Não tem muito como mudar O passado Se eu pudesse mudar Eu com certeza Voltaria pra trás E Não gastaria Aquela quantidade Astronômica Que eu gastei com o LoL Gastaria com o Bitcoin Que puta que pariu Eu estaria rica hoje Pra caralho Tá ligado Tchau 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 Ah sim Tipo Pior que eu Fui o contrário Saulo Eu joguei O Dota primeiro E depois Eu fui pro LoL Eu joguei muito Dotinha Tá ligado Tipo O 2 E eu fui pro 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 LoL Sei lá Porque era o jogo Que a Guriçada Tava jogando Tá ligado wol Haha Oh uh Eu 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 Tchau! Meu deus É isso Perdi ciclo Ah, mas não é tão ruim assim Agora o terceiro que é mais punitivo Imagina, né? Jogar um jogo de equipe em equipe Que absurdo Caralho, Eddie caiu pro da bunda, velho Caralho 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 agora eu não lembro eu tinha que ter esperado? acho que eu tinha serve de aprendizado cara provavelmente quem sabe eles não permitam os portes na board oficial o Sonic 1 2013 de PC é o mesmo jogo e os IGT também meu tapão na orelha é muito bom velho, muito bom cara o meu problema com o Tropical Freeze é que é muito difícil de tu treinar as fases nesse jogo a naturalidade de ciclos das fases e tipo o tempo de loading que tu tem no Time Attack também é meio zoado eita porra sim esse jogo tem que ter bastante consistência também tem que treinar muito as fases tem umas fases que são bem de boa tá ligado? tipo essa aqui é uma fase que é bem de boa que eu sei que eu não vou precisar de treino assim a menos que eu queira salvar frames, tá ligado? não sei vei vai mas as fases finais desse jogo são insanamente difíceis, velho Ó, subiu 1,50 da free, hein? Ops Ah, não, ah, velho, que droga, tá tão boa. É só ter subido ali e feito o rolê, velho, por isso. E aí Ah, velho, 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 velho. Mano, o no reset é uma mentira inventada pra vender a GDQ, velho. É o que eu sempre digo. Ah, velho. Caralho. Essa fase tá muito meme, velho. A foda do Rambi é que tu tem que... Tu tem que esperar frames pra fazer as coisas, tá ligado? Aqui, essa aqui eu tentei salvar. Deu não. Ah, Energizeu só chamando o Testão, velho. Que bom pra esse. Nem queria o Rambi, velho. E aí. E aí. E aí. E aí. Um. 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 E aí. Um. 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 Pequeiro. Porque em casos assim, faz sentido. Meu Deus, será que vai... Caramba, foi. É isso, vai quase morrer. Ah, não morrer nessa fase é que salva tempo, né? Meu Deus. O Nightwatch lúcido demais, velho. Ele só demorou um pouco pra fazer o comando, né? Mas ele sabe. É isso, grisada. 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 Eu ainda perdi 0.7 por causa do final. Agora é a Brimble Scramble. Esse começo não é tão problemático assim, porque... Tu errar o movimento é só... Vai, pô louco. Vai lá. Meu Deus. Meu Deus. Eu perco muito mais tempo morrendo na fase do que errando o movimento, tá ligado? Então, pra mim... Meu Deus. Fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Assim, olha o tempo que eu perdi morrendo, tá ligado? Só essa morte foi 23 segundos, praticamente. Então, o ideal é tentar não morrer. Fudeu, fudeu... O que é isso? Vivo Fibra? Pior que aqui não tem nem Vivo Fibra nem nada, só tem a Net, Net claro, é uma bosta. Ah, mano. É isso, velho. Tá aí no gemidão do macaco louco. Vivo Fibra! Ah, mano. E aí 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 Sem querer O Amethyst Tá atirando, velho Flavinha aí ia dar Ia dar as fofocas, mano Se der até o anel aí Aí vamos ter que rever o A espada aí, velho E aí 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 Fofoqueiras 24 horas Exato, velho Sempre lá só tem a lista da Blacklist Tá ligado Da Os pecadores lá É grande É a cachorro tá osso aqui, velho E aí Quem disse que adotar 5 cachorros ia ser uma coisa boa E aí E aí É osso É osso Tô louco Caralho, tá só o grito aqui, mano Meu Deus, cara O que que tá acontecendo, mano? Vai alinhar Vai alinhar Bora Safe, safe, safe Safe, safe Sobe aqui E aí E pegou o secret da fase Só veio 0.3 ainda Pô, véi, mas Vou botar meu cachorro pra jogar aqui esse parte Que se meu cachorro jogar Se meu cachorro jogar Eu acho que eu vou ter um Vai ter um desempenho bem melhor Pode querer É pior que aqui É uma cidadezinha bem quente Era pra ser região metropolitana Mas Ela é bem inferior a qualquer outra Das regiões metropolitanas Por algum motivo Fio for fibra Agui em stress Meu deus Vou sair daqui Tá, saí safe Certo Da net e fibra local Cara, aqui é só, mano As únicas opções que tem aqui É ou net Ou Oi Velox, tá ligado? E oi Velox é uma merda Já teve isso aqui E realmente Não é uma boa experiência Pra ninguém usar oi Velox Olha, eu vou terminar essa run aqui Eu vou Eu vou parar de jogar por hoje, mano Então, tipo Vou tentar completar a run Seu fibra funciona muito bem Cara, a net aqui Não é que ela não funcione muito bem Mas às vezes Ela deixa muito a desejar, sabe? Tipo A estabilidade do A estabilidade da net é muito ruim Acelulando da net é muito ruim Outro A pretro Aventura 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 Oi Velux, é 880. Funciona ou não funciona? Funciona ou não funciona? Boa! Boa! Stack Attack O nome dessa fase é legal É isso, boa É isso aí Vamos lá. Adiós Agora vai com a graça Da sorte a gente vai poder Ter uma run hoje que vai passar do peixe Agora vai com a graça Nice banana Sim Essa fase aqui é puro damage boost Tá, isso aqui não era pra ser assim Peguei um ciclo ruim Estão perto de acabar quase Eu não acabei de tirar nessa porra, velho Tá bom que tem um funky barrel aqui Significa que a gente vai fazer mais damage boosts Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Meu Deus É, foi meio merda É música bem nostálgica Eu curto essa música também Tá, eu vou fazer o seguinte, velho Eu vou fazer o peixe casual E no terceiro ciclo Eu faço the boost na bunda dele E aí vai estar safe do safe E vai ficar tranquilo Certo, então vamos lá Eu não lembro se ele fez Mas talvez ele tenha envolvimento Mas porra, trabalho divino Que é o ST de Donkey Kong, velho Segundo ciclo agora Terceiro Nice Foi meio ruim, mas Foi bom, foi bom Where's the cat? What do you mean? Which cat? What do you mean? E ai Deus, pegou fogo? Vou pegar pra caralho esse Funk Barrel aqui E ai gambiarra, de boa mano E ai Deus E ai Deus E ai Deus Tô melhor que nada Como vemos, eu morro que nem bosta nessa fase aqui Então, não tem morrido ou salvou tempo É, essa fase aqui eu na real tenho que focar nela pra não morrer Então, vou fazer o possível É véi Ok, acabou de acordar, ô da hora Ok, chega duas Desce É só ficar aqui em cima dos pinguins e nunca te atinge Cega as bananas Ok, vamos lá Ok, vamos lá O bom que a run desse jogo é bem safe porque tu pega muita vida no caminho Tipo O jogo te dá muita vida, então é muito fácil de correr esse jogo E não te preocupar tanto com morrer, por exemplo Tipo Tipo, as fases dele são difíceis de otimizar com certeza, mas Eu diria que a run não é tão punitiva assim, tá ligado É não morrer, salvar tempo, como sempre aí Eu sempre digo, véi Não morra, salve tempo Ei, ei 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 Nossa, eu ia dar uma desperta ali, tentar ficar na cabeça da planta ali, não deu. Essa aqui é uma fase bem legal de fazer run, ela tem toda essa mecânica da... Meu deus, é isso véi. Parabéns, fiz merda. Impostible level. Uma fase legal, eu tento morrer nela, basicamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mano. Nice. Meu único time save era não morrer na fase e eu morri na fase, mas fazer o que, né? Não, não, não. Tchau, tchau. O ciclo estava ruim, não era para machar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. O que foi essa fase, parça? Meu Deus. Bem-vindo à sala de chat. É isso, se alguém falou alguma coisa aí no chat, sinto muito. Meu Deus. Mano, cadê meu double jump, velho? É isso, velho. Mano, não tem jogo a fazer. Tchau. 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 É isso, velho. G denk legal. Tchau. O que é isso? Mano, eu não sei mais o que eu tô fazendo, eu simplesmente derreti meu cérebro depois dessa parte ali Mano, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei o que eu tô fazendo Mano, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei o que eu tô fazendo Mano do céu 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 É, esse não deu coração. Um, dois, três. Banana, ô jogo, me dá vida, cara. Essa música é muito boa, velho. Meu Deus. Essa música é muito boa. Mano, o jogo podia me dar vida, né, velho? Um, dois, três. O quarto é fake. Mano, por que que o... Por que que uma double jump não funcionou, velho? What the fuck, mano? Meu Deus do céu. Monka S. Meu Deus. É, a gente tem que ter um pouquinho de emoção, né, não? Só trabalhamos com emoção. É, agora vem a Gauntlet dos níveis mais chatos do jogo. Boa. 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 O que é isso? Mano, o bicho caiu pra caralho, tá? Desgraça. Oh, here I cannot, thanks for the raid. Ugh, fuck this, fuck this game, dude. I have no idea what I'm doing anymore. What the... Ah, mano, eu odeio isso, cara. Thanks for the good luck. I really don't know what I'm doing anymore, but this... Those final stages, they're not really that hard, but I'm just too bad at them for no reason. Oh, here I am. Oh, here I am. Oh, here I am. Vou recuperar a vida aqui, morte por aposital para recuperar a vida. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não I guess I'm no longer fit for speedrun. At least that's how it looks like. I mean, look at how much time I'm saving, but still. So, you know, considering the effort that I put into practice in those levels, I feel so bad for not saving more than that. Like, maybe, again, I'm just... I just wanted to do good runs, that's all, but I never can do good runs. I'm never satisfied with my own runs. And I try to do something about it, and it never works. Let's do good runs. That's how I got down here. . . Vamos lá. I mean, I should be happy that I'm saving that much time, but I'm not. And I'm probably gonna die. Who got this fucking ingenious idea of making a fucking autoscroller without a single health drop, dude. Dude, I hate this level so much. Just fuck this shit, dude. I'm gonna die. 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 Vamos lá. Imagine losing the fucking run to the auto-scroller, dude. I guess it can be helped. Yeah, dude. They really thought that was going to be a good idea to put a 3-minute auto-scroller in the game. That's just stupid. Come on. Look at this level, dude. Holy shit. Look at this level. I really have no idea how to do this level properly, no matter how much I practice this. Mano, pelo amor de Deus, cara. Eu podia jogar direito, né? Vou ter que fazer o bagulho casual mesmo, velho. É isso. É isso. Yeah, Kaiso auto-scroller thought it was just equally terrible. O que, velho? O que, velho? Eu não sei mais o que que eu posso fazer sobre isso, velho. Eu não vou soltar o botão. Ah, mano. Pelo amor de Deus. 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 Ah, velho... Ah, velho... Eu não vou falar mais nada. Eu só vou acabar essa porcaria aqui, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mano, meu caralho velho Essa fase é tipo, tu passa ela em um minuto velho É o tempo que eu tinha pra salvar aqui se eu fizesse ela direito velho É velho, é, eu acho que não dá mais velho Pra mim é isso velho, esse jogo é uma desgraça velho Mano, eu só posso tá trollando velho Que não é possível alguém cometer tantos erros assim, tipo, um atrás do outro velho Não é possível Isso aqui vai além da capacidade humana de cometer erros Isso E aí E aí Tchau, gente. Tchau, gente. Só vamos. Tchau, gente. 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 Tchau, gente.